Salve, salve galera, tudo aí com vocês? Mano, rapaziada, eu sou o Conrado Mito e hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay insana Hoje eu vou trazer pra vocês, certo? Na nossa querida Sejuani aqui na Jungle, pra quem não sabe, rapaziada, Sejuani é campeão extremamente forte E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay com ela Aqui na selva, certo? Contra aí, mano, um Kindred, tá? Pra quem não sabe, Sejuani é campeão extremamente forte, focado em dano mágico, né? E também um pouquinho de dano físico E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo com ela Aqui na Jungle, tentando aí, rapaziada, trazer a vida da Sejuani de manopla do raio de gelo Ou então talvez eu faça nesse vídeo Só pra desbaratinar Uma Sejuani de quebra-passos, tá ligado? Que é aquele item lá, rapaziada, que dá slow Quando você dá um dashzinho, tá? Fazendo com que o adversário sofra muito aí Pra poder te cair e tal, ou então fugir de você, tá bom? Bora que bora pra essa partida Não esqueça, é claro, se você gosta do conteúdo do canal Você vai dar aquele like já pra fortalecer a gente, né, mano? E ajudar a gente a continuar trazendo conteúdo atualizado e diário de LOL, certo? E é claro, se você não é inscrito, você vai se inscrever, mano Assim não vai perder nenhum vídeo, é claro Vai ficar por dentro aí de todo o gameplay Todo mundo dos gameplays de LOLzinho Certo, rapaziada? Então bora que bora Dá pra me engancar, irmão Dá pra me engancar Tô sem o level 3, mas eu vou dar um gank level 2 mesmo Que eu tenho pós-choque Então bora que bora Como eu falei, não esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho, é muito importante É claro, deixa aquele like Família Nossa, esse boneco pula a parede ridiculamente, né, velho Vamos, Irelia Vem, Irelia Tomei um pão de queijo quente Desculpa pela tosse, rapaziada Acabei de comer o pão de queijo Acabei engasgando com o pão de queijo Botei o pãozão na boca Caiu bem quentinho na garganta, tá ligado, né, rapaziada? Então tá suado Bora que bora, mano Já bota nos comidados Ganha aqui do pão de queijo Que eu tava comendo o pão de queijo, rapaziada Na cozinha Aí eu ouvi O barulho do Salmon's Wraith, tá ligado? Falando que o jogo começou Falei, ah, não, velho Posso perder meu early game, não Aí eu vim correndo Enfiei tudo na boca Engasguei com o pão de queijo E, tá ligado? Vim jogar, né, mano Tá ligado? Que perder o early game Pra quem tá comendo o pão de queijo Não dá, né, rapaziada? O cara roubou meu head Mas pagou o preço ali Porque a Irelia cobrou ele Coisa linda Vamos que vamos Vou dar mais um gank aqui Esse cara vai ficar triste Porque eu vou campar ele até o fim, velho Não, vou te campar tanto, né Pega essa aqui Pega Mais B, mais B, cara Aqui eu não posso deixar Posso também Ah, mano O bot tá longe, velho Cara, nada me deixa mais Mais triste do que isso, velho Mano, muito triste, rapaziada Muito triste Não entendi isso Me deixa tão triste, mano Me deixa muito triste, velho Quando o bot não tá no bot, velho E aí eu ADC, adversário vem Meu ADC não vem Eu fico muito triste Mas ele tava na base, rapaziada Resetando, né Então não tem culpa muito, né Vai cacuar, vai dar bom Pelo menos o Varas vai cobrar Solta ataque lindo Coisa linda, coisa linda Vamos campar Vamos dar aquela campada Vamos bot agora O jogo da C-Jone é um jogo agressivo, tá O pessoal acha que C-Jone é tanque Ela tem que ficar farmando eterno Não, C-Jone é de gank, rapaziada Boneco pra gankar Chega dando W Boa, garoto Meu filho, eu não roubei aqui não, parça Eu só não quis o cara sair vivo, tê Não quis deixar o cara sair vivo Fiquei com medo, né Tá ligado, né Tira o curado da bunda, hein Tá bom C-Jone é pra gankar É pra aparecer na gameplay Pra dar um salve Então vamos que vamos, tá ligado C-Jone não é pra você farmar eternamente não, pai Muitos jogadores de C-Jone Ficam fazendo power farm, mano Sendo que não é pra fazer isso, entendeu A maior força da C-Jone é os ganks Ajuda no drag, cara O Kindred apareceu e o Robin Boa, valeu, valeu Coisa boa Vamos tentar já fazer o próximo campo ali Conrado, você pode me falar das skills da C-Jone? Nossa, minha garganta tá queimando, mano Tá ardendo, rapaziada Tô com a boca, a garganta tá ardendo Claro que eu explico, meu jovem É o seguinte, mano Passiva da C-Jone, basicamente Tá vendo que eu tô Tô com um negocinho ali contando, rapaziada Aquilo ali é a Fúria do Norte, tá A gente vai ter um buff de armadura Tá bom? Quando a passiva tá online, tá ligado Tipo, tá on, tá ligado E um buff de resistência mágica, beleza Então é bem bom, hein A gente tá sempre com a passiva ativada Antes de começar a luta, beleza É, o Qzinho é o ataque do Arsh Dá uma chifrada na cabeça do cara Causando dano, tá ligado Esmagando o cérebro do cara daquele jeito Com todo respeito Sempre respeitando a família do cara, né E a C-Skill passa a parede Então é muito bom C-Jone é um dos poucos campeões Que tanques que pulam a parede, tá Galil não pula Orgoth não pula Não pula, né Orgoth não passa a parede Mas C-Jone passa, mano O Qzinho é meio doido Mas é muito bom pra você se movimentar Certo? W acorrentado Vai dar uma acorrentada no cara Que vai causar dano E vai botar uma passivinha, tá Que é a passiva do E Quando você dá a acorrentada Cada pancada da corrente É um stack, tá Quando stack Estaca cinco vezes aí A passiva do E Que eu já vou falar pra vocês O cara toma stun Beleza O Ezinho você vai stunar o cara Tá vendo esse bug no chão, ó É destacada, tá ligado Um, dois, três, quatro Aperta o E Vai stunar o cara, certo? Essa que ela pega em todo mundo Tipo assim Ela não tem cooldown, entendeu? O cooldown é no próprio campeão Vira Beitado Beitado, irmão Beitado pela C-Jone russa, meu parceiro Tranquilo Consegui mudar uma rolada nos caras, né Eu acho que Eu queria fazer quebra-passos Eu não vou fazer não, rapaz Eu vou trazer a Vou trazer o item de dar dano, tá ligado? Porque eu quero carregar esse jogo, entendeu? Se esse vídeo bater 500 likes Eu trago pra vocês Esse jogo de quebra-passos, mano Aí fica coisa linda, meu parceiro Vamos que vamos Calma Dá um salve aqui Calma aí Que minha mãe me manda mensagem aqui Calma Responde aí Minha mãe Que daqui de jeito não Aqui nem a minha mãe no zap, rapaz Ela deu um salve aqui Falou que Estava chegando Beleza Não tem o farm aqui daquele jeito Tranquilo, tem drag E agora não vai gankar o bot Gankar a Vayne, mano Coisa linda Gankar a Vayne ou o Talon Acho que eu quero gankar a Vayne Que aí a Tristana vai ficar como? Felizinha, né? Encostando Encostando Tô chegando Tô chegando devagar Você abre pra mim? Tira o Varus Oh, tá mostrando maestria Vai ser você mesmo então Que vai morrer Toma Tô tudo Tá bom Mandei pra base Pra cumprimentar o Tio Patinhas na base Tranquilo Como que vamos? Se entrar no range vai ser esponado Tunei, ó Só pegar aqui Boa Eu tô tentando deixar aqui o pro time Mas os cara tá morrendo pra mim, velho Pega aí, Tristana O cara é meus primos, mano Armando de boa Se jovem é um dos campeões mais fortes do jogo, tá? Eu jogo bastante com ela Uma das minhas campeões favoritas Coisa linda Nice, rapaziada Tamo bem Tamo bem demais Pegar esse red aqui Coisa linda Nice Agora não vai tentar encostar, rapaziada Na região da selva Do Kindred ali da parte de cima Tem que tentar pegar alguma coisa, até Boa Tem drag ainda Não devia estar aqui, não Roubaram, tá vendo? Tá mais bom que não vai ter surrender, né? Double drags O drag de buff de dano É um drag de armadura Que não tá igual agora Boa Boa Peguei o arado Vou soltar esse arado no top Só que antes eu vou roubar a jungle aqui Nossa, tem 5 barricadas top Vou pegar as barricadas no top Dá não, rapaziada Tá de graça as barricadas Tá louco O cara é meu primo, Manuel No top Formando de boa Lembrando, rapaziada Não esqueça de colocar nos comentários Que campeão você quer ver aqui no canal Certo, mano? Leio todos os comentários Do coraçãozinho aí, mano Beleza? Agora que better Lembrando que se esse vídeo Batei 500 likes Eu trago pra vocês aí, rapaziada Ô Nossa, o cara botou o boneco Pra mim pra base E parou de olhar 500 likes Eu trago as teijonas De quebra-passos Tá ligado? Ah, errei Ativou o manto Beleza Tá na sua mão, pai Hum Essa visibilidade não dá Essa fumaça Acaba comigo, né, velho Tá bom Temos o que deu Acho que mata, pai Estunou, boa Jogou muito, hein, velho Ah, tá bom Mais bem, mano Tava com muito gold, né, rapaziada Deu uma trollada agora Vamos ver se a gente faz Um corta-cura agora Pra atrapalhar mais ainda A vida dos caras E bora que bora, mano Tão bem Ok, ok Tem que pegar aquele campo ali Do Kinnig Pra atrapalhar o stack dele, mano Se ele ficar pegando aqueles bagulhos Ele stack, tá ligado, rapaziada Hoje da Sejuana é prisão glacial, tá Você vai tacar, tipo, um Um bagulho de gelo, tá ligado Das trevas Que vai causar Calmo Causar stun nos caras Beleza Calmo Armando Beleza Coisa linda Também tanque Pegou esse campo, rapaziada Vai já arrancar o bote agora Daquele jeitão Segue reto Eu vou chegar Pancando Esse cara tá triste, hein Essa venda tá hashtag triste Mostrou maestria aquela hora Pagou Foi caro Ganhou tudo, hein Bora Ganhou tudo Se brotar, morreu Tem que foi pra arma a CC, hein Tá bom Tá, o cara morreu Mas acabamos trolando, né Rapaziada Nossa, como ela foi Como ela foi Nossa Nossa Vai fugir Nice Pra sorar Coisa boa Tem que fazer resistência a margem Tamo tomando muito dano Tem que parar de trollar Tô metendo louco, rapaziada Vamos fazer drag, vai Metiu louco agora Tá bom Pelo menos tá tendo jogo, né Vamos fazer agora a detectora Pra poder pegar essa venda, né, mano Ela é bem forte late game Ela é bem forte late game, mano Calma Bora encostar Bora que bora Boga que tá louco, rapaz Boga que tá louco, mano Tô ao mesmo tempo resolvendo os bagulhos aqui Vários VO Várias loucuras E mandando a gameplay Tá ligado, mano Claro, que runas tá usando pra Sejuani A runas tá na descrição, tá, rapaziada Então não tem segredo, não Na verdade eu vou falar pra vocês as runas Pode ser? Você prefere a runa na descrição Ou que eu mostro no vídeo, rapaziada Coloca nos comentários aí Prefere que eu mostre no vídeo Ou que eu coloque na descrição as runas Boa Ah, roubei sua marca, minha filha Tá louco Vai me farmar aqui agora Ok Tem drag, vamos tentar pegar Ok Chegou cobrando coisa boa Não tem pra quem perder isso Viver com medo não é O jungle tá morto Salve Tá bom O time tava longe Eu não sei não Mas eu tô tomando tanto dano Não era pra eu estar tomando tanto dano assim Velho Tô indo pra cima sem passiva, né Agora ativou Eu não vou poderar pra mesa Nossa, não me darão não, cara Tô muito tanque Caralho, garoto Tomei muito arroz e feijão pra me matar Se derrecava é perder a torre Leva a torre, leva a torre Ele perdeu ou não? Derrecava ou perdeu a torre, mano Boa Mas vai farmando de boa Minha passiva eu tenho não, hein Nossa, a Soraka fez a boa, hein Soraka fez a cura, hein Foi o Emo Drenar e a cura da Soraka Que fez a gameplay, hein, mano Meu amigo do céu Que isso, cara A cura da Soraka e o Emo Drenar Fizeram a gameplay pro cara, hein Mas parece que eu tô tomando dano mágico Sei lá, estranhão, tá ligado Não tô tangando o dano dos caras, mano Tô com um montão de itens Não tô segurando o dano do Tailor O dano da Vayne É que é dano baseado na vida Né, na verdade, né Esse aqui é o problema, rapaziada Eu tenho que pegar a hora Tomar cuidado com os drags Não é perto desse jogo, mano Os caras não vão querer Surrender, não Isso é bom, mano Ainda vai sofrer um pouquinho Porque ainda falta cortar cura, né No meu time Só tem eu cortando Dá uma farmada, pai Dá uma farmada que eu dei uma parada de farmar O que que rola aqui? Tem Aralto Vamos tentar buscar Vamos buscar Aralto Vamos buscar Aralto Boa Tô chegando Tem que matar a Soraka, rapaziada Se não matar a Soraka, não é perto Meu foco vai ser ela agora Soltar a mid agora, hein Tem que matar a Soraka Ela pode jogar, não Se ela conseguir curar, não é perto do jogo Mas o Tailor curou muito Que isso, velho Dá nem de Aralto nessa Essa é que vai na pancada Mais um, mais um Tailor Mais um só, mano Mais um Tailor, não Mais um Varus Só dar o ataque, Tristana Só bater, Tristana Minha parte eu fiz Segurei Varus Hit E Stunei dois Tá faltando alguém no meu time, mano Tá faltando suporte Tá faltando um suporte, velho A gente precisa do Varus, mano Ele não tá jogando mal, tá ligado Mas ele tá fazendo falta Alguém pra ajudar, tá ligado O time ia ficar vivo Ah, não, lutou sem Irelia também Tá bom, tá suave Tá suave, tá suave Pra quem lutou sem Irelia Tá bom, mano Eu falei, não Tá faltando um campeão aqui A gente não lutou sem Irelia Então foi 4 contra 5 Mas ainda deu bom Tá bom Foi duas torres Tá suave Mas tranquilo O time puxou, boa Soltar Aralto e Baro, mano Podia só ir Drag, hein, mano Mas eu acho que eu quero fechar Quero atrapalhar mais ainda o jogo dos caras Não, dá pra dar G agora Dá G, dá G, tem Aralto Tem Aralto, tem Aralto Vamos, GG GG, Aralto, GG, Aralto Vamos Sua equipe destruiu o mundo Será que dá? Sua equipe destruiu o mundo Continua a dar, hein Bom, eu parei muito Mais um stun, né Boa, GG Nice, nice Deu bom, deu bom, deu bom Bora, 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 bora Ah, mano Fecha o jogo, Tristana Tró, não Bora É isso Rapaziada, então esse foi o vídeo Se você gostou, não esqueça Deixe seu like Se inscreva no canal Muito obrigado pela sua presença Eu sou o Corrado Mito Essa foi a Seja o Anis Esse vídeo vai ter 500 likes Eu trago Seja onde queira passo Até o próximo vídeo, manos Eu sou o Corrado Mito E tchau E tchau